O Domingo de Ramos teve um significado especial na aldeia de Bassal. Depois de sofrer obras de reconstrução e ampliação, o cemitério da paróquia foi agora benzido. É um dia especial, é o dia da benção. E a inauguração das obras de reconstrução é um dia importante. São as obras e, claro, que estes benefícios para a maior parte das pessoas ainda têm mais importância do que outra obra qualquer, porque esta é a casa de todos nós. A Autarquia de Bragança marcou presença na inauguração das obras de reconstrução do cemitério, deixando claro o apoio que presta à freguesia no melhoramento e construção de infraestruturas. Mais um dia, a Autarquia está sempre presente do lado da Junta de Freguesia, do lado do povo, tentando ajudar a resolver os problemas, os pequenos e os grandes problemas. Resolver o problema de equipamentos públicos, como é um cemitério, também faz parte das atribuições do município. E nesse âmbito, aqui estivemos a ajudar a resolver uma situação que era importante e é importante para a freguesia. Como estamos presentes nos trabalhos de maior dimensão, todos os trabalhos ajudam a construir uma comunidade melhor, superando algumas dificuldades, de forma que a regularidade de vida na comunidade se faça de forma continuada. A benção do cemitério uniu a população num dia que começou com a Missa de Ramos e culminou num almoço convívio.